Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, ok? Eu sou Lúcia, estou aqui falando do Recanto Sertanejo e Cia, e hoje, pela manhã, fui surpreendida com a beleza dessa flor, né? E falei, não, vou registrar aqui e compartilhar no meu canal com meus amigos, com minhas amigas, né? Que, às vezes, tem pessoas que conhecem essa planta, mas não sabem que é uma vanilha. E hoje vim falar da vanilha planifolia, né? Que é um tipo de orquídea trepadeira, né? Ela é de hábito, escadente. Escadente quer dizer trepadeira, com raízes aéreas, ela tem umas raízes enormes, com belas flores, numa tonalidade amarelo profundo, um amarelo canário. Ela, às vezes, é um caixinho de botões, mas não abre todos de vez, vai abrindo em dois em dois dias. Ela está plantada aqui numa embalagem de água sanitária, na garrafa pet. E por que ela é escadente? Escadente porque é uma trepadeira. Vejam, observem onde é que ela está, né? Eu fiz umas mudinhas, consegui umas mudinhas dela, fiz umas mudinhas para venda e sobrou alguns. Eu cheguei a ela, pondurei num vaso, está plantado num vaso pequeno, pondurei. Ela foi trepando aí pela parede do muro, né? Uma está sobre o vaso, ainda que está menor, mas a outra seguiu aí a parede do muro, né? Ela é uma planta com as folhagens. Eu tenho dois tipos. Eu acho que é dois tipos, porque pelas folhas, são super diferentes uma da outra. Essa aqui é a folha mais fininha, menor e mais fina. E a outra é mais espaçosa e suas folhas são bem grandinhas e carnuda, né? Ela é uma planta, assim, carnosas, com flores amarelo-ouro. Tem algumas espécies que o amarelo dela é mais pálido, mas essa minha, o amarelo é ouro. Amarelo ouro, não. Amarelo canário. Ela, depois da floração, dá uns frutos, né? Que são esses frutos, é que vão gerar, vão gerar o quê? Vai ser as bonilhas, vai sair as favas, né? Das bonilhas, que é a bonilha que nós empregamos nos licores, nos doces, no bolo, né? Nos cosméticos, nos perfumes, nos sorvetes. Que é aquelas bonilhas que a gente compra no mercado. Eu mesmo compro muito pra colocar nos licores que a gente produz aqui. Mas dizem que essa que a gente encontra no mercado é artificial. Que é a verdadeira, que só tem dois países aí que produz ela. Que dizem que a produção dela é muito demorada pra poder ser extraído o favo da bonilha, né? Dizem que é muito demorada. E dizem que é caríssimo a bonilha, a verdadeira. Dizem, né? Tô falando e não confirmo. Ela tem uns caules, assim, grosso. E se você não tiver muito cuidado pra manusear ela, mudar de local. Que eu já tentei mudar uma de local e quebrou. Quebra com facilidade. Ela é uma planta que lá na mata, ela vive sob os vegetais, né? Restos de folhagem no chão. Que suas raízes, elas não são totalmente externas lá. É externa por cima, né? Entre um caule e outro vai saindo... Os nozinhos que tem, vai saindo as raízes. Então, elas estão plantadas aqui em terra vegetal. Terra vegetal é essa que a gente pega na mata. Folhagem bem crespa, né? Bem grosseira, né? Ela diz que tem mais de 50 espécies de vanilha, né? E são comuns em regiões tropicais e semi-tropicais. Tem um aroma delicioso. Depois das suas vagens, vai ser produzida as bonilhas, né? E tem um aroma muito gostoso, né? Ela cresce mais de 30 metros. Ela fica gigante, né? E aqui eu apresento pra vocês essas belas flores. Eu nunca vi ela totalmente aberta. Só vejo até nesse estágio aí. Que eu sempre acompanho quando ela tá florida, que chama atenção, né? Aí, se você tem uma vanilha também, mostra aqui pra gente. Compartilhe com a gente, pra gente saber também um pouco. Agradeço você. Se você gostou, compartilhe. Comente. E se inscreva se ainda não for inscrito, pra poder ajudar o canal, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.